Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar como se dar bem trabalhando no setor de segurança, no trabalho, na sua empresa, no setor da CIPA Pois é, se você quer ser eleito pra trabalhar na CIPA ou se de repente você quer manter esse teu cargo aí, manter essa estabilidade financeira esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar, tá? Eu vou te dar aqui alguns macetes pra você que quer segurar essa tua vaga aí na CIPA participar de novas eleições, ser escolhido e se dar bem no modo geral ser elogiado por todo mundo e tudo mais, tá bom? Então antes, eu já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal a gente fala muito sobre empreendedorismo, mas eu também dou dicas pra pessoas que querem trabalhar de carteira assinada mas que querem ter estabilidade financeira, né? Querem ter um bom salário e tudo mais, tá bom? Também, gente, quero te convidar pra me seguir na rede vizinha o meu arroba vai estar aqui na tela pra vocês, o link vai estar na descrição do vídeo então vai lá e me segue e bora lá pro vídeo de hoje Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como se profissionalizar na área de segurança do trabalho se profissionalizar já é um spoiler, né? Duas dicas de hoje mas se profissionalizar vai fazer com que você seja muito mais presente dentro do setor da CIPA com que você tenha muito mais conhecimento e com que você tenha muito mais chance de ser eleito, né? Então fica aqui comigo até o final do vídeo se você quer ter um certificado nessa área, né? Pra se dar bem Bom, primeira coisa que você vai precisar pra se dar bem nesse setor é conhecer todas as normas e os procedimentos da CIPA, tá? Você vai ter que seguir as normas regulamentadas pelo NR5 Isso vai ser extremamente importante, mas pro final do vídeo a gente vai ver sobre isso Mas é importante que você conheça, gente, pra evitar problemas legais e administrativos Então pra você ajudar a empresa que você tá trabalhando nesse sentido, tá? Então assim, é extremamente importante que você domine todas as normas Muitas vezes, às vezes, você vai trabalhar numa empresa que é a primeira vez que tem um setor de CIPA Já aconteceu comigo, eu já trabalhei numa empresa que foi implantado do zero a CIPA, que não tinha Então assim, conhecer as normas vai fazer com que você se destaque das outras pessoas Dica número 2 Participe ativamente das atividades da CIPA Você já ouviu falar naquele ditado que quem não é visto, não é lembrado? Pois é, é sobre isso, essa dica que eu vou te dar Então, pra que você se dê bem na CIPA, é importante que você participe das reuniões Se aí na empresa que você trabalha já tem esse setor e você queira uma vaga nele, né? É importante que você participe das reuniões, das atividades Que de repente, numa hora que for pertinente, você dê sua opinião, né? Com o conhecimento que eu vou te ensinar aqui, como aprender até o final do vídeo Você vai poder dar muitas opiniões pra melhorar o setor Então assim, é importante que você esteja sempre engajado Ah, eles vão fazer uma reunião falando sobre procedimentos pra evitar acidentes Por exemplo, né? Participe da reunião, mesmo que não seja do teu setor Mesmo que não seja da tua funcionalidade Mas participe porque você vai ser lembrado no futuro por isso Por ser uma pessoa engajada Então isso é extremamente importante Dica número 3 Mantenha uma boa comunicação com os membros da CIPA A CIPA é um setor, tem suplentes Tem as pessoas que trabalham ali Tem a hierarquia e tudo mais Então assim, é importante que você tenha uma boa comunicação com essas pessoas E aí o que que eu, que fui 10 anos gestora de empresa, né? Trabalhei no mundo corporativo Entendo como boa comunicação É aquela comunicação onde você dá a sua opinião Onde você dá dicas Onde você contribui com o setor Mas você não toma o espaço de ninguém É onde você contribui no momento que te solicitam Ou que você acha que vai poder contribuir de forma efetiva Mas que você não atropele ninguém Vou dar um exemplo prático Vamos supor que você participou de uma palestra Que alguém do setor da CIPA deu sobre segurança EPIs Vamos supor, né? E aí você tem ali várias ideias e opiniões E provavelmente, né? Você vai estar, provavelmente não Você vai estar atualizado referente a isso Então o que você pode fazer? Você pode sugerir Você pode, de repente, parabenizar a pessoa pela palestra Mas o que você não pode é atropelar ela Querer dizer que a palestra dela ficou faltando muita coisa, sabe? Então, assim, é um jeitinho É uma comunicação É um feeling que você vai adquirindo com o tempo Mas se você for uma pessoa empática Se você for uma pessoa bacana nesse sentido Você vai conseguir se comunicar bem com todo mundo, tá? E aí, isso é muito legal Ter uma boa comunicação com essas pessoas Porque elas podem te ajudar Você conseguir a sua vaga na próxima eleição Te dando dicas também Trocando experiências e trocando ideias Dica número 4 E essa dica aqui é a dica que mais vai fazer você se dar bem Que é o quê, gente? Ser um exemplo dentro da sua empresa, tá? O exemplo, ele arrasta O exemplo, ele é muito bacana Então, vamos supor que a tua empresa tenha um kit de EPIs Que seja obrigatório usar Vamos supor que a sua empresa tem um procedimento de segurança Que seja passado Que tenha que ser feito Então, você pode implementar no seu trabalho Tudo que estiver ao seu alcance Para estar dentro das normas de segurança Para mostrar que você é exímio Para mostrar que você é uma pessoa excelente nesse sentido Para mostrar que você segue certinho O que foi lhe passado pela SIPA Se você estiver aí planejando E entrar para esse setor, tá? Não seja aquela pessoa que fala muito e faz pouco Seja aquela pessoa que faz Entende? Ah, tem que usar um capacete Para ir no estoque Pegar um produto Poxa, toda vez que eu entrar no... Toda vez que eu estiver no estoque Eu vou usar o capacete E não precisa falar isso para ninguém Não precisa falar Oh, eu estou aqui de capacete Você vai se destacar E as pessoas vão te enxergar Então, assim Seja a pessoa que faz Que dá o exemplo, tá? E por último, não menos importante Desculpa, gente Já quero emendar aqui A quinta dica que eu vou te dar E é Esteja sempre atualizado Com todas as normas Todos os procedimentos Todas as atualidades Todas as novas formas De implementar segurança no trabalho Esteja atualizado Para que as pessoas entendam Que você é fundamental Dentro do setor da CIPA Na empresa, tá? Então, como que você faz isso? Se capacitando, né? E vocês sabem Que esse canal, ele é completo Então, eu vou deixar Tudo que eu falei aqui E mais dicas No post do blog Que o link vai estar Na descrição do vídeo E também, gente Eu quero mostrar Para vocês aqui Na tela do meu computador Agora, não sai daí Um curso muito legal De segurança no trabalho Especializado em CIPA Que vai estar incrementando Demais o teu currículo Que vai estar incrementando Os seus conhecimentos Para que você possa Dar uma opinião Para que você tenha Know-how Para falar sobre Segurança no trabalho Então, vamos ali Para a tela do meu computador Ah, e o mais legal Desse curso que eu achei O curso não é meu, né? Mas eu achei muito legal É que ele te dá Uma carteirinha, inclusive Tá? Então, vamos ali Ver com mais detalhes Fica aí comigo agora Até o final Não sai daí Bom, pessoal Temos aqui O curso de segurança Do trabalho CIPA Que eu tanto falei Para vocês Tá? De todas as NRs De 1 até a 37 Eu achei até que tinha só 5 Porque foi a que eu trabalhei Mas não Tem a 1 até a 37 Então, PCMSO mais PGR mais GRO E-Social, INSS, APR, Primeiros Socorros E aqui você vai aprender a ganhar Até 7 mil reais por mês Trabalhando no setor da CIPA Eu vou deixar o link dessa página Na descrição do vídeo Para vocês Também no primeiro comentário fixado Tá? Tem uns vídeos bem legais Para você assistir Nessa página aqui Totalmente de graça Que eu acho importante Que você assista Eu acho que você vai gostar Né? E olha só Você vai poder trabalhar Nas principais empresas Então, Petrobras Vale Bung Cargill E várias outras empresas Você recebe nesse curso Um certificado validado De 480 horas Eu acho que esse É o melhor curso Na questão de horas Que eu Já falei aqui no canal A maioria que eu falo aqui Tem 160 180 Né? Então, assim Muito bom mesmo E ainda você ganha Apostilas grátis Juntamente Com o curso Tá? Aqui tem todo o cronograma Das aulas As aulas já estão gravadas Você pode começar a assistir Né? Desde o primeiro Momento ali Que você Fizer a sua inscrição No curso E ainda você recebe Uma carta De recomendação Para estar conseguindo Sua vaga de emprego Tá? Então, olha só Que bacana Eu não vou falar aqui Sobre todas as aulas E todo Em todo o cronograma Porque é muita coisa Mas você vai ali É... Vai ali depois E ler Porque é bem interessante Eu vou falar dos pontos Que eu mais achei Importante, tá? E outra coisa Que eu achei bem legal Nesse curso É que você recebe Uma carteirinha Tá? Uma carteira Nacional Da CIPA Que é essa carteira Aqui, ó Tá vendo? Com tudo Que você é Qualificado Isso aqui Vai ser Uma mão na roda Para você Que quer aumentar O teu salário Ou para você Que quer conseguir emprego Em um outro lugar Ó Aqui tem um modelinho De certificado Que você vai receber, ó Provar Tá vendo? Aqui a autorização Do MEC Com assinatura Tudo E... É... O que mais aqui Que eu achei importante? Ah! Aqui tem um modelinho Da carta de recomendação Que você vai receber, ó Com um carimbo Da ISO 9001 E outros carimbos aqui Então eu achei muito interessante Você também vai ter um suporte Pelo WhatsApp Para você poder tirar as suas dúvidas Se você tiver dúvidas, né? E vamos ver aqui Quanto que ele está custando Olha só, gente Olha só o valor Ele custa só R$167,00 Aqui onde eu moro Em Santa Catarina R$167,00 É o preço de uma pizza De um jantar Para a família Então pelo preço De uma pizza Você consegue Tá tendo tudo isso Que eu te falei Né? Já pensou Aumentar aí O teu salário Ter a estabilidade financeira Que você sempre sonhou Trabalhar com segurança No trabalho Que bacana E dá para parcelar Em 12 vezes De R$16,00 O que você faz Com R$16,00, gente? Aqui R$16,00 Dá para comprar Um pastel E uma coca Onde eu moro Pelo preço De um pastel Você consegue Tá pagando Aí a parcelinha Do curso Que é R$16,00 Lembrando Que é um pagamento Único Não é uma mensalidade Então pagou Em R$16,00 Ou parcelou Em 12 vezes No cartão O curso já é Seu Tá? Você já pode começar A assistir as aulas Imediatamente Aí para isso Você vai ter que clicar No link da descrição Do vídeo Vai vir para essa página Vai clicar Num botão sim Aqui Quero me inscrever agora Vai fazer a sua inscrição Lembrando que você tem Que preencher seus dados Bem certinho Porque são esses dados Que vão para Certificado E tudo mais E principalmente O e-mail Que é para o seu e-mail Que vai O login A senha E os dados Para você Acessar O portal do aluno E começar a assistir As aulas imediatamente Tá? O curso também Tem 7 dias de garantia Então Se você não gostar Por qualquer coisa Qualquer motivo Você pode pedir O teu dinheiro de volta Para a própria Plataforma do curso Tá bom? Então eu achei Bem bacana mesmo Eu não podia deixar De dar essa dica Aqui para você Que realmente Quer crescer Nesse setor Tá bom, gente? Um super beijo Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau